Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do MyTheHeadphone e hoje vou falar para vocês sobre um modificador portátil bem interessante, o Al Glamour GR1. Ele foi enviado pela GearBest, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conferir na loja, e ele foi agora o segundo equipamento sorteado entre os apoiadores no canal. Se você não conhece minha campanha no Apoia-se, vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo para que você possa conferir a campanha e ver os benefícios, que incluem esse que é o sorteio de alguns equipamentos, uma vez por mês. E gente, só um adendo, a qualidade desse vídeo não vai ser tão boa assim da imagem porque o sol está indo e voltando e a minha iluminação não é tão controlada assim, então eu botei, olha aí agora acontecendo inclusive, então assim esse vídeo talvez fique mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, mas se não fosse isso eu não ia conseguir gravar, tá? Então desculpem por isso, relevem, tá bom? A Glamour é uma marca chinesa de equipamentos de som, eles fazem, cara, acho que quase só in-ears, e fazem esse amplificador portátil que é o GR1. Eles parecem ter uma sofisticação um pouquinho maior do que marcas como a KZ, por exemplo, assim, tanto em termos de acabamentos, qualidade de construção, quanto de embalagem. Só que a única experiência que eu tive com o fone deles foi com o RX1, vou deixar o link aqui em cima para o comparativo de earbuds onde ele estava, foi bem insatisfatório, assim, eu definitivamente não gostei dele, achei a sonoridade muito ruim, apesar do acabamento muito acima do preço. E eu fiquei curioso para saber sobre o GR1, né? Porque ele é o único amplificador da linha, ele é portátil, ele custa mais ou menos 69 dólares, e os reviews eram muito positivos. Então eu pedi para a GearBest e eles mandaram para eu testar. Bom, a embalagem é de alto nível, ela parece bastante umas caixas da Apple, e eu gosto bastante, assim, é realmente sofisticada para uma embalagem. Quando a gente abre, tem aqui um papelzinho com o logo da marca invernizado e atrás uma impressão em branco, bem diferente do conteúdo da caixa. Aqui tem, eu não sei bem para que serve isso, mas é o logozinho da marca aqui em metal, né? Bom, acho que serve decorativo, para você botar em alguma coisa, se você quiser. Um cabo P2, P2 e o amplificador em si, que é esse daqui. E aí, quando a gente tira, a gente encontra duas bandas, para você botar o amplificador, fixar em alguma coisa, um cabo micro USB para carregamento e o manual, que está aqui dentro. Tem isso daqui também, que olha que mensagem, caramba, caramba, gente. É, sensacional isso aqui. Ó, glamour, ótimo. E aqui o manual, ó, agora sim. Olha lá, tá dando para entender tudo aqui, gente. Tá maneiro, assim, o funcionamento é simples, né? Como vocês podem ver aqui nessa sessão. Elna, bom, Elna eu sei que provavelmente é um capacitor, mas legal, olha aí, um manual bem útil para a gente no Brasil. Bom, e o amplificador em si? Bem simples, né? Em termos de funcionamento e funcionalidade. Você tem aqui atrás a porta micro USB para carregamento, a saída, entrada, botão de ligar e desligar, ledzinho e um botão de volume. É isso. Uma outra coisa bem interessante é que você pode abrir o GR1 e você ter acesso ao OP-AMP, né? Que é o amplificador operacional. E você pode trocar por outros modelos. Os benefícios disso são discutíveis, assim, em tese, a diferença, cara, ou é inexistente ou ela é, tipo, absurdamente ínfima. Mas, de qualquer maneira, isso é possível com o GR1. Se você gostar disso, é uma funcionalidade a mais para você. A construção dele é muito boa, assim, só que tem duas ressalvas para fazer. A primeira é, justamente por ele ser todo de metal, ele é muito pesado. Eu não sei o peso exatamente, vou deixar aqui na tela, né? Na hora da edição vou colocar essa informação para vocês, mas eu não sei se ele é a melhor opção do mundo para você chegar e botar no teu bolso, porque, cara, ele pesa mais do que acho que a maioria dos celulares, né? E para o equipamento portátil, assim, eu prefiro um negócio mais leve e conveniente do que um muito bem construído tanque pesadão, né? Acho que faz mais sentido. E outra questão é que, cara, eu sempre tomei muito cuidado com ele, assim, manuseei muito pouco e, mesmo assim, ele tem um arranhozinho ou outro na parte de cima. Então, ele é bem fácil de você arranhar. Agora, vamos falar sobre o som. O GR1, ele tem uma personalidade bem clara, transparente, mas, ao mesmo tempo, autoritária. Então, ele está bem em linha com o que você espera de um amplificador de estado sólido, né? É o caso dele. E uma ressalva é que eu acho que, muitas vezes, os reviews que a gente vê indicam que existe uma diferença muito considerável entre dois amplificadores diferentes. E eu acho que, em boa parte dos casos, principalmente se você estiver falando de equipamentos que pertencem ao mesmo universo, assim, que estão em faixas de preços parecidas e têm a mesma tecnologia, essa diferença, na realidade, é muito pequena. Então, assim, a personalidade de amplificadores de estado sólido, desse tipo, cara, até um determinado preço, é muito parecida, né? E quando eu comparo o GR1 com o X2-XD05, né? Que é um combo de amplificador e DAC, ele custa 210 dólares, dá pra ver isso, né? Quando eu ligo o GR1 direto ao XD05, ou seja, tô comparando o XD05 sozinho com o amplificador e DAC e o GR1 usando o XD05 como DAC, a diferença é muito pequena. Ela até existe, né? Pros meus ouvidos, o GR1, ele é 0,5% mais fechado e com um pouquinho mais graves do que o XD05, é uma diferença muito pequena, né? O que pode até ser uma coisa boa, né? Afinal, tô falando de um amplificador de 69 dólares e comparando com um combo de amplificador e DAC de 210. É claro que você também vai precisar de um DAC, né? Pra ter esse resultado completo, mas a diferença entre os dois, né? Ter a exceção de amplificador dos dois é muito pequena. E, consequentemente, eu acho que o GR1 é um amplificador que se aplica a, assim, um número muito grande de fones e de gêneros musicais, né? Ele tem essa assinatura bem direta, assim, bem clara, né? Parece que ele tá dentro desse estereótipo de estado sólido que é simplesmente amplificar o sinal sem adicionar nenhuma coloração nele. Então, gostei bastante dessa personalidade. Em termos de potência, ele é muito saudável, assim, né? Eu não tenho nenhum fone muito exigente pra ligar nele aqui. Só que, cara, com o AKG K240, Superlux HD 181 Evo, Superlux HD 662 Evo, assim, ele... O volume total fica, tipo, ensurdecedor, assim, quando eu chego perto do máximo. Então, ele tem uma potência muito saudável e acho que até alguma coisa como o AKG K701, assim, suas variantes, ele vai atender muito bem. É claro que com o HD 800, com um planar magnético mais pesado, beleza, né? Aí você já vai sair da zona de conforto. Mas também aí eu tô falando de fones muito mais caros. Eu não espero que você use um desses com amplificador de 69 dólares. Outra observação é que ele tem quase zero ruído de fundo, assim, ele até existe se eu pegar um AD8 e não botar música e botar o volume no máximo, eu vou escutar, mas é muito baixo, assim, e só vai aparecer no silêncio total, ou seja, se você não tiver ouvindo música e com fones muito sensíveis. Então, no final das contas, ele acaba sendo bastante versátil, né? Porque ele tem potência suficiente para fones um pouco mais exigentes e tem o silêncio de fundo necessário para que ele seja também aplicável a intra-auriculares, apesar de eu achar que com intra-auriculares um amplificador portátil faz menos sentido. De qualquer maneira, é isso. Versátil, gostei. No final das contas, assim, concluindo, o GR1 me agradou muito porque ele é um equipamento muito competente, né? Ele tem uma construção legal, ele é muito simples em termos de funcionalidade, né? Uma coisa que eu gosto e de sonoridade também, ele simplesmente cumpre o papel dele, né? O amplificador que amplifica o sinal e é isso aí, né? Com uma boa potência. A única questão é que a aplicabilidade dele não é uma coisa tão simples assim, né? Porque se você tem um fone muito barato, em muitas situações, cara, é mais legal você pegar os 69 dólares do Algumur G R1 e aplicar no upgrade de fone, né? Eu acho que ele só vai fazer sentido ou se você já tá numa categoria mais intermediária de fones, né? Ou seja, ah, você tá aí com seu HD 598, sei lá, de repente um Philips Fidel X2, que não é exigente, mas que pode se beneficiar disso, né? De repente até mesmo um HD 600, né? Uma KG K701, uma coisa desse tipo. Aí eu já acho que ele é mais interessante se você quiser maximizar o benefício do teu orçamento, né? Investir mais no fone e precisar de um amplificador mais barato porque tua fonte atual tem muito pouca potência. É aí que eu acho que entra o G R1, né? E eu acho que isso ele faz muito bem. Então, é isso, assim, ele tá nessa categoria intermediária e ele cumpre muito bem o que ele se propõe a cumprir, né? Então, é isso, gente. Recomendado, só pensem nisso, sabe? Se você tem um fone muito barato, sabe? Um in-ear, eu não acho que seja o caso de você investir no amplificador ainda, mas se você tiver nessa categoria um pouquinho superior, né? E quiser mais potência, mais força, o G R1 tá mais que recomendado. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. E aí